Oi gente! Estou aqui de cara limpa porque hoje nós vamos fazer um Maquia e Fala. Gente, esse Maquia e Fala, o tema desse Maquia e Fala, vocês me pedem já há anos, há anos. E finalmente eu trouxe pra vocês. Eu tô com aquela sensação de que realmente vai ser um papo de amiga, né? Eu fiz um outro Maquia e Fala aqui falando um pouco mais sobre a minha fé, né? A minha história, assim, em relação à minha fé católica. Eu vi que vocês gostaram bastante. Eu falei, gente, agora eu tô devindo aquele papo sobre a minha história e do Gabriel, gente. Nossa história, do nosso relacionamento, do nosso namoro. Enfim, eu tô animada. Tem muita coisa, muita história, muita coisa pra contar. Eu até anotei aqui alguns pontos pra eu tentar não esquecer. Mas vai ser um bate-papo, assim, bem descontraído, um papo de amiga mesmo. Além de contar pra vocês, né, como amiga mesmo a nossa história, eu quero, quem sabe, talvez ajudar algumas de vocês, né? Sei lá, que vão se identificar com a nossa história. Enfim, né? Então bora lá. Eu vou me maquiando aqui, né? A maquiagem não é o principal, então eu não vou ficar falando muito dos produtos do que eu tô fazendo. Vou contando a nossa história pra vocês. Seguinte, gente, também vou tentar não falar muito alto, porque o Antônio tá dormindo. Eu tô olhando ele aqui na babeleta. Bom, eu já conhecia a família do Gabriel, já conhecia a família dele. Eu falo que eu conhecia a família dele, mas ainda não conhecia ele, sabe? Tipo, claro, eu sabia que ele existia, né? Eu sabia que era ele de vista, mas nunca tinha conversado com ele, nem nada. Os pais dele... Olha pra você ver, gente, porque aqui o Naino é uma cidade muito grande, né? Então acaba que muita gente, assim, se conhece. Mas os pais dele, meus sogros hoje, tinham sido já meus tios do EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo, que alguns de vocês aí devem conhecer, né? A Paula, irmã dele, minha cunhada, foi por muitos anos minha colega de ginástica. Eu fiz ginástica por muitos anos. A gente era da zoeira lá, então tem muita história, assim, que eu lembro dela. A Mariana, irmã dele também, minha cunhada, ele tem duas irmãs, né? Ele é o mais velho, mas ele tem duas irmãs. A Paula é a mais nova, a Mariana do meio e ele o mais velho. A Mariana também, eu já conhecia ela de encontros, assim, da igreja e tal, MAC, essas coisas. Então, assim, eu já conhecia eles, mas o Gabriel mesmo eu não conhecia, assim, não tinha contato, não conversava. E aí, gente, no ano de 2015, teve um encontro de jovens, tipo, um encontro grande, assim, e tal, muita gente, aqui na cidade, chamado Jovem Coragem. E aí, eu tava, tipo, ajudando nesse encontro, sabe? Trabalhando e tal. E ele tava lá, fazendo e tal. Ele também conhecia muita gente da comunidade que tava fazendo o encontro. E ele me viu lá e diz ele que ficou interessado. E é engraçado que a gente vai ver as fotos desse encontro, gente, que eu tava com uma camiseta verde, fluorescente, amarelo, fluorescente, com cor de marca texto. E eu falo, gente, como que ele se interessou? Não, e ele, aí tem foto dele também, ele tava com uma regata rosa. Gente, eu lembro que eu olhava essas fotos e pensava, assim, quem usa regata, né? Tipo, não gostava de regata, pensava, nossa, regata, né? Mas, enfim, lá eu lembro que eu nem vi ele, assim, tipo, não lembro se eu vi ele, assim. Mas, enfim, ele que me viu e disse que ficou interessado, né? Mas aí, beleza. Passou esse encontro e eu lembro, olhem só, isso daqui é um marco muito importante na nossa história. Na época, eu achei que era, sei lá, besteira, coincidência, mas hoje eu olho e eu falo, caramba, que marco, que coisa importante, né? Como eu vejo a mão de Deus nisso. Passou esse encontro e aí, eu lembro que na semana, assim, tipo, sei lá, não lembro se foi no domingo, no mesmo domingo, tipo, após ter acabado o encontro, ou na semana, segunda-feira, sei lá. Sei que foi pouco tempo depois que passou esse encontro, esse jovem coragem. Eu lembro que eu, uma jovem de 16 anos, que não tinha maturidade, não que eu seja a pessoa mais madura do mundo, mas, assim, na época, né, gente, de 16 anos. Eu lembro que eu tava rezando, fazendo uma oração e pedi a Deus uma pessoa, que eu queria uma pessoa na minha vida, né, um rapaz e tal, tipo, gente, eu olho, eu vejo, assim, e penso, que carência, né? Tipo, eu acho que era um momento, assim, de carência, sabe? Aquela jovem, assim, que, sei lá, que tava carente, acho que foi mais isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo a mão de Deus nisso daí, porque, olhem só, que coisa doida. Aí, eu lembro que nesse dia, né, que eu fiz essa oração, acho que eu tava até chorando, não sei o que tinha acontecido, sei lá. E aí, eu pedi adeus, assim, a alguém, um rapaz da minha vida, que desse certo, sei lá, eu lembro que eu fiz essa oração. Pouco tempo depois, acho que poucos minutos depois, eu recebi uma mensagem de uma amiga, tipo, uma amiga que a gente tinha em comum, na época, falando assim, né, tipo, ah, tem um amigo meu que tá interessado em você. Aí, eu lembro que, na hora, eu li aquilo e falei, não, gente, não é possível, não é possível que Deus foi tão rápido assim, né, tipo, sei lá. Aí, eu fiquei chocada, né, assim, e aí, ela me falou, né, tipo, falou que era ele e tal, ah, é o Gabriel, o irmão da Mari e tal, e eu fiquei, tipo, nossa, né, sei lá, nada a ver, né, porque eu não conhecia ele, né, então eu falei, gente, parece que nada a ver. Eu gostava muito de todo mundo da família dele, né, já conheci e tal, falava, nossa, pessoal bacana, né, gente boa, enfim. Mas, eu lembro que eu até achava que ele era mentido, assim, tipo, acho que porque eu nunca tinha conversado com ele, via ele de longe, eu pensava que ele era outra pessoa, assim, sei lá. Aí, beleza, ela passou meu telefone pra ele, né, na época já tinha o WhatsApp, e ele me chamou no WhatsApp e a gente ficou, assim, conversando, e, tipo, nem dava muita moral, assim, porque, sei lá, eu achava que realmente nunca ia dar em nada, sabe, eu achava que nunca ia dar certo. Olha só hoje, né, achei que nunca ia dar em nada, olhando que deu, mas enfim. É muito, sabe aquela história, orgulho e preconceito? Eu nunca li o livro, né, da Jenny Alston, mas eu já assisti o filme, eu ainda quero ler o livro, até tenho ele aqui. Mas foi muito, tipo, orgulho e preconceito, que eu via ele, pensava, assim, que ele era mentido, né, tipo, nossa, sei lá, ele se acha e tal. Eu criei esse preconceito dele, né, e ao mesmo tempo eu era meio orgulhosa, assim, tipo, não falava, não, não vou dar moral, tipo, ah, não vai dar certo. E no fim, né, eu me apaixonei, deu super certo, mas vamos lá. Quando eu assisti o orgulho e preconceito, eu falei, gente, sabe, lembrei da nossa história. Ainda mais o nome dele, Mr. Darcy, sei lá, ele era, assim, todo misterioso, né, mais calado, e aí ela achava que ele era metido, mas ao mesmo tempo ele era uma pessoa muito boa, né, e foi realmente o que aconteceu comigo. Mas aí, vamos lá, né, aí ele me chamou no WhatsApp, a gente ficou conversando, né, e tudo mais. Nessa época eu tinha 16 anos e ele 19, mas depois eu falo mais sobre isso, né, em relação à idade, à imaturidade, e aí ele sempre me chamava pra fazer alguma coisa, ah, vamos sair pra comer alguma coisa, né, vamos nos encontrar. Tinha cinema aqui na época, eu lembro que ele já até me chamou, tinha me chamado uma vez pra ir no cinema, e eu não ia, até que um dia eu resolvi dar uma chance, me apaixonei. E aí a gente ficou nesse rolo aí, né, ficamos de rolo por alguns meses, até que ele me pediu em namoro, começamos a namorar em setembro de 2015, eu fui conhecendo a família dele, né, os parentes, ele foi conhecendo a minha, e as coisas foram dando certo, e assim, nessa época a gente frequentava a comunidade que tinha feito esse encontro de jovens que ele me viu lá, enfim, a gente frequentava, a gente até tava fazendo o caminho vocacional pra se tornar membro, né, da comunidade pra participar, mas, até então, a gente era morno, digamos assim, né, sabe aquilo de nem frio, nem quente, né, no nosso namoro a gente não tinha uma decisão firme, não no sentido de a gente se gostar, né, a gente se amava, né, a gente realmente tava muito apaixonado um pelo outro, mas eu falo no sentido de amar mais a Deus, sabe, de ter essa decisão firme, porque a gente era apaixonado um pelo outro, mas faltava a gente ser, mais ainda, né, acima de tudo, apaixonado por Deus. E aí, que num acampamento de carnaval da comunidade, em 2017, eu tava lá, a gente tava, tipo, trabalhando, né, eu tava tirando foto, ajudando lá, e o Gabriel tocava música, e aí lá, através, né, de um momento, de uma conversa que a gente teve lá, nós decidimos ter uma decisão firme, né, que a gente iria, de fato, buscar viver aquilo que Deus queria pra gente, né, no nosso namoro, e buscar viver a castidade. Por isso que eu tô falando aqui pra vocês, eu confesso que eu até pensei nem entrar muito a fundo nisso, tipo, ai, não vou ficar falando muito disso, não vou entrar a fundo nisso, mas, eu sei que muitas de vocês me perguntam em relação a isso, estão passando por essa fase do namoro, ou ainda vão passar e pedem dicas, me perguntam como foi pra gente e tudo mais, e eu sempre quis falar sobre isso, mas eu sempre quis esperar a gente passar, né, tipo, esperar a gente casar e dar certo as coisas, pra depois falar sobre isso, então, acho que talvez chegou o momento, né, por que não falar? Aqui, eu não quero compartilhar esse momento da nossa história com o intuito de dizer assim, né, olha como a gente errou, como a gente falhou, e tudo bem falhar, e tudo bem errar, não é isso, e muito menos no sentido de mostrar assim, olha como nós conseguimos, olha como nós somos bons, porque nós conseguimos, e, sabe, não, não é nem nesses dois intuitos, porque senão não faria sentido algum, porque, sinceramente, se não fosse pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, a gente não conseguiria nada, então, é justamente pra mostrar pra vocês como Deus é bom, e como sem Ele, nada daria certo, sabe, a nossa história não teria dado certo se não fosse por Deus mesmo, pela graça de Deus, então, eu acho que não tinha como não entrar um pouco mais a fundo nessa questão aqui com vocês, né, então, vamos lá, né, e a gente teve uma conversa, né, e tal, lá nesse acampamento, e decidimos, ah, não, então a gente vai viver a castidade, é isso que Deus espera da gente, né, é isso que a gente quer, e vamos. E assim, nós dois, no namoro, nós nunca chegamos a consumar o ato sexual, mas a gente errou muito, falhou muito, caiu muito, pecou muito, não foi fácil, de verdade, a gente fez muita besteira, a gente tem muita coisa que a gente se arrepende, por que que eu tô falando isso, né, justamente, como eu falei, pra poder ajudar você de alguma forma. Mas aí, né, a partir desse momento que a gente teve essa conversa lá, a gente teve essa decisão mais firme, e depois disso, o que que a gente começou a fazer? Ah, só uma coisa que eu lembrei aqui, que eu acho interessante comentar, aí eu lembro que nessa época que a gente tomou essa decisão, passou um tempo, chegou o dia dos namorados, a gente até tinha feito um vídeo aqui pro canal, contando um pouco mais da nossa história e falando isso, né, tipo assim, ah, sobre a castidade no nosso namoro, e tudo mais, e aí, depois de um tempo, eu excluí esse vídeo, e algumas pessoas até procuravam esse vídeo e não achavam, né, porque o vídeo, querendo ou não, tinha inspirado muita gente, mas eu excluí, não porque a gente tinha deixado de viver aquele propósito, porque tinha dado errado, porque, você sabe, não, mas porque muito daquilo naquele vídeo tinha talvez um pouco, ou muito, não sei, né, a gente nunca vai saber ao certo, tinha talvez um pouco de vaidade, sabe, da nossa parte, por talvez querer mostrar algo que a gente tava conseguindo, ou não, também, não sei, talvez o intuito era ajudar, mas ao mesmo tempo, depois, o tempo foi passando, eu percebi que era melhor esperar a gente passar pelas coisas pra depois compartilhar mais sobre elas, entende? Então a gente nunca vai saber ao certo, porque assim, vaidoso a gente sempre é, né, sei lá, a gente sempre, tudo é vaidade, né, a gente sempre tem, a vaidade sempre vai nos acompanhar, sempre vai ser uma luta contra ela. Se eu for ficar esperando eu ser perfeita um dia, né, não ser vaidosa nunca pra gravar um vídeo e compartilhar alguma coisa com vocês, acabou, né, nunca mais eu gravo vídeo, posso largar tudo, porque eu erro, eu falo, eu caio, eu não sou exemplo de nada, né, isso que eu queria dizer aqui pra vocês, a gente não é exemplo de nada, né, nós não somos exemplo de nada, eu tô só aqui compartilhando a nossa história pra, quem sabe, poder ajudar mesmo, né, então assim, se eu fosse ficar também esperando pra contar alguma coisa pra vocês, pra compartilhar alguma história com vocês, alguma coisa assim, não iria compartilhar nada, né, nunca. Mas enfim, aí naquela época achei melhor depois tirar esse vídeo, né, por uma questão assim, tipo, vamos viver as coisas, vamos passar pelas coisas, e depois, quem sabe, eu olho pra trás e vejo o que faz sentido compartilhar pra poder ajudar, porque assim, gente, uma coisa que eu fui refletindo e entendendo ao longo do tempo, viver a castidade no namoro não é nada extraordinário, no sentido de que, eu sempre lembro da história do jovem rico, né, ele seguia todos os mandamentos, então ele era um jovem certinho, né, fazia as coisas e tal, ele seria salvo por isso, mas depois ele pergunta, né, e pra ser perfeito, e pra ser santo, não apenas ser salvo, mas ser santo, aí Jesus falou, vai e vende tudo, então assim, viver a castidade não é nada, tipo, além, sabe, como as mães falam, né, isso é mais que sua obrigação, é quase que isso, assim, não que seja fácil, né, mas no sentido de que, mais do que viver a castidade e fazer, né, seguir os mandamentos, Deus nos chama a ser santos, né, o amor é isso, o amor é você fazer além do que te é pedido, é você ir além, né, é você dar tudo, isso é o amor, por isso essa busca, né, pela, por viver a castidade, além disso, né, viver a santidade no namoro, no casamento e tudo mais, ajuda a fortalecer o amor, porque a gente vai crescendo no amor a Deus e também no amor um pelo outro, então a partir daquele momento, né, lá em 2017 que a gente tomou essa decisão, o que que a gente foi fazendo, né, na prática pra nos ajudar? Eu lembro que a gente começou a conversar com alguns casais, com algumas pessoas, assim, que a gente conhecia, alguns casais, tanto de namorados, quanto de casais que já eram casados mesmo, que tinham buscado viver isso, né, assim, e a gente ia conversando, trocando ideia, né, pedindo alguns conselhos e a gente começou a maratonar também os vídeos da Deia e do Tiba, o canal deles, nossa, tem muito vídeo sobre namoro, sobre castidade, muito vídeo, muito bom, eu recomendo demais, sempre que alguém me pergunta, assim, sobre isso, eu falo, maratonem os vídeos da Deia e do Tiba, porque assim, gente, a gente só ama aquilo que a gente conhece, então a gente tem que conhecer, né, tipo, o que que é isso? Porque a castidade não é um não, né, muita gente ouve, né, sobre isso e pensa, ah, não pode fazer isso, não pode fazer isso no namoro, não pode, né, não pode ter relação, mas não é isso, não é só isso, a castidade não é um não, é um sim, a castidade é um sim ao amor. Quando eu ouvi isso, virou uma chave, assim, pra mim, tem um vídeo do Padre Paulo Ricardo que fala sobre isso, acho que foi uma palestra, uma coisa assim que ele fez, eu vou deixar o link aqui na descrição também, e acho que o título é justamente esse, a castidade é um sim ao amor, e aí quando eu fui entendendo isso, foi virando uma chave pra mim, pra gente, né, e isso fazia toda a diferença também, porque os dois queriam, os dois estavam dispostos, os dois queriam viver isso, né, não era um forçando o outro, nem, sabe, não, era os dois, por graça de Deus mesmo, estavam querendo viver isso, então a gente maratonava os vídeos, né, da Deia e do Tiba e outros vídeos também, então se você tá, né, nessa fase, maratone, assista, busque os sacramentos, busque viver em estado de graça, então os sacramentos da confissão, da Eucaristia e a Missa, né, gente, tudo, eu acho que isso é o centro de tudo, né, buscar estar em amizade com Deus mesmo, e eu tenho certeza que foi daí que veio a nossa força, eu não tenho dúvidas de que foi, e assim, não tenha medo, nem vergonha de buscar a confissão quantas e quantas vezes for preciso, mesmo que vocês falhem e caiam várias vezes, não tenha medo, não tenha vergonha de ir, sabe, a confissão, não vou entrar aqui a fundo, né, no que é a confissão e tudo mais, mas é o que vai dando força mesmo, porque ali a gente recebe graças especiais pra justamente aquilo que a gente confessou, e eu tenho certeza que foi através disso, né, de muita luta, muita confissão e Eucaristia e Missa e oração, que Deus foi nos ajudando nesse caminho do namoro, e se você cair, se você falhar, não fica pensando assim, nossa, de novo, né, eu nem vou na confissão, porque eu sei que depois eu vou cair de novo, vai, porque vai chegar uma hora que, pela graça de Deus, você não vai cair mais nisso, e eu falo isso pela nossa história, né, porque foi chegando um momento que não é que foi se tornando mais fácil, mas a gente já sabia os nossos limites, aquilo que talvez era um gatilho que atrapalhava a gente, e tudo isso por graça de Deus, por graças que eu tenho certeza que a gente foi recebendo na confissão, através dos sacramentos, na missa, isso, né, buscar os sacramentos, a confissão, a Eucaristia, buscar ter formação, né, entender a fé, conhecer e amar mais a Deus, conhecer e amar a igreja, pra você entender o porquê das coisas, né, às vezes a gente faz coisas porque todo mundo tá fazendo, às vezes muita gente, sei lá, vive um namoro fazendo coisas que, né, sei lá, só porque todo mundo tá fazendo, e do contrário também, ah, eu vou viver a castidade porque todo mundo da igreja tá fazendo assim, então eu vou fazer. Não é por aí, é você entender o porquê, o motivo das coisas, sabe, isso que vai te dar força, né, e vai te dar maturidade e sabedoria pra perseverar naquilo. Então a decisão tem que ser sua, tem que ser de vocês, né, não é fazer algo ou não fazer só porque todo mundo tá fazendo, porque, sabe, não é seguir, é amar nada. Então conhecer a fé, ter muita formação, né, conhecer a igreja, eu lembro que na época a comunidade ajudava muito a gente nisso, mas tem aí canal do Padre Paulo Ricardo, tem o site, tem o Catecismo da Igreja, enfim, hoje em dia o que não falta é informação. Oração também, né, a gente rezava junto, rezava o terço e tava sempre, cada um também tendo seus momentos de oração pessoal, isso é muito importante. E como eu tava falando, né, evitar as ocasiões, saber os limites. Isso aqui eu acho que também é um ponto muito importante. Não adianta você achar que você já é forte, assim, tipo, ah não, a gente já tem essa decisão, a gente não vai errar mais, a gente não vai cair mais, a gente sabe que a gente quer viver, né, a castidade do namoro, então não tem problema, a gente assistir um filme aqui, nós dois sozinhos, né, na casa dele, não vai acontecer nada, gente, a carne é fraca, não faça isso. Então, assim, evite as ocasiões, mesmo assim que vai parecer tosco, né, eu lembro que a gente só assistia filme, tipo, sei lá, se minha mãe estivesse em casa, se meus pais estivessem em casa, isso porque a sala era, tipo, aberta, assim, né, perto, então realmente não tinha nada pra atiçar as nossas vontades. Às vezes a gente sentava bem longe um do outro, então às vezes eu ficava no sofá e ele ficava numa outra cadeira lá, então parecia meio tosco, às vezes eu olhava e falava, gente, isso é meio tosco, mas é assim mesmo, sabe? O namoro, muitas vezes, é esse tempo, assim, que vai ser muita coisa tosca, é aquele momento que a gente também tá, o Antônio tá aqui, tá, gente? Por isso vocês vão ouvir esses barulhinhos. É. O namoro é esse momento, sabe? De fazer cartinha, de revelar fotos, escrever mensagens de amor, sabe? Não que no casamento também não seja, né? Não tenha vergonha de ter que, às vezes, fazer essas coisas toscas no namoro, de dizer, não, nós não vamos viajar nós dois sozinhos, porque não dá, gente, não dá, né? Guarda isso pra lua de mel, guarda pro casamento depois, né? Enfim. Então foi isso, a gente foi evitando em todas as ocasiões, né? Tudo que poderia atrapalhar. E aí, com o tempo, por tudo isso, né? Por todos esses motivos, foi ficando mais fácil, não mais fácil no sentido de não ter vontade, porque, claro, óbvio, a gente tinha vontade, a gente tinha esse desejo, tinha até, talvez, uma curiosidade também, porque nenhum dos dois tinham vivido isso, né? Despertava tudo aquilo, gente. Tô falando isso por quê? Porque, assim, pra nós foi difícil, né? Tudo isso, nós tava muito aflorada. A gente se amava, né? Então a gente queria, assim, viver aquilo. E isso é bom, né? Isso tem que ter no namoro mesmo, a gente tem que ter esse desejo no namoro. É um sinal de que, né, de que vocês se amam. No casamento, a gente vive isso, né? Então, não é que isso é ruim. O ruim é você não colocar os limites, você não buscar os sacramentos, você não buscar, no fato, amar a Deus. Ter esse amor a Deus. É só o amor a Deus que vai nos ajudar nesse caminho. E assim fomos, né? A gente namorou por muito tempo. Isso aqui era outra coisa que eu ia falar, gente. O nosso namoro foi longo. É algo que não costuma acontecer muito, né? Quando o casal tá vivendo isso e já sabe o que é casar e tudo mais, geralmente o namoro não fica muito tempo. Só que como a gente começou a namorar cedo, por imaturidade e tudo mais, sem pensar muito no que viria pela frente, acabou que o nosso namoro, a gente namorou por muito tempo. Então, esse negócio foi em 2017, né? A gente namorou, esse acampamento foi em 2017. A gente começou a namorar em 2015, depois teve essa virada de chave em 2017. E aí, em 2020, a gente namorou até 2020, que em março de 2020 foi quando a gente noivou, né? Quando o Gabriel pediu em casamento e tudo mais. Esse tempo de espera, tipo, até chegar o momento do noivado, foi um momento, acho que, muito difícil, assim, especialmente pra mim. Eu lembro que... Claro, pra ele também, mas eu falo assim, eu lembro que eu queria muito casar, eu queria muito viver tudo isso que eu vivo hoje. E aí, todo mundo perguntava, Ah, vai, quando vocês vão casar? Não vai casar? Não sei o que, etc. E a gente queria muito, a gente falava muito sobre isso, a gente conversava muito sobre isso. E isso é importante, óbvio, o namoro, gente. O namoro, ele foi feito pra acabar, como se diz, né? Ou num bar ou num altar. Então, no namoro, tem que conversar sobre isso, tem que conversar sobre casamento. Porque se você tá namorando uma pessoa que você não tem o desejo de viver pra sempre, o desejo de casar com ela, tem algo de errado. Você namora uma pessoa e você não tem o desejo de casar, tem alguma coisa ali errada. Então, a gente queria muito casar, mas a gente não tinha condição e nem maturidade suficiente. Então, a gente foi vivendo esse tempo de espera, né? Porque quando a gente fosse dizer o nosso sim no casamento, a gente queria dizer esse sim pleno, né? Esse sim completo. De fato, abraçar todas as consequências, tudo que viria depois desse sim. Nos entregar ali de corpo e alma. Então, pra isso, a gente precisava estar preparado. Porque a gente entendia, né? Que o casamento, ele não é um status social, não é uma festa, não é uma brincadeirinha, não é algo pra ficar bonito, né? Não é um namoro, é um sacramento. É pra sempre. É um sim que a gente dá ali, né? É uma vocação, é algo sobrenatural, é algo divino. Mas, enfim, aí em março de 2020, a gente noivou. Em dezembro de 2020, nós nos casamos. Então, a gente ficou aí março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, nove meses. Nove meses. Eu falo que esses nove meses é tipo uma gravidez, né? Foram nove meses ali de espera até o casamento, né? Pra fazer crescer, pra depois iniciar essa nova vida, né? Que foi o nosso casamento. Então, em dezembro de 2020, nós casamos. Foi um dia muito feliz, muito feliz. Eu não esqueço, foi um dia muito especial. Tava tudo lindo, a gente tava muito feliz, tava todo mundo feliz. Foi uma festa linda. A gente fez, né, um jantar depois. Foi muito legal, todo mundo se divertiu muito. Depois a gente foi pra nossa lua de mel em ouro preto. Ai, gente, que viagem maravilhosa! Foi inesquecível, foi muito bom. A gente aproveitou muito, se divertiu muito. A gente conheceu vários lugares lindos, fomos em restaurantes muito bons, conhecemos igrejas lindas. Foi realmente uma viagem, assim, inesquecível. Tudo foi muito bom, assim. E aí, depois de dois meses, eu fiquei grávida. Veio o Bielzinho. E quando o Biel tava com oito pra nove meses, veio o Toninho, né? Descobri que tava grávida e era o Antônio, que agora está com quatro meses. E agora eu descobri que estou... Brincando. É o que eu fui falando, né? Brincadeira, gente. Não, estou grávida. Quer dizer, né? Vai que estou também, não sei, mas enfim. Sempre pode estar, né? A gente nunca sabe. Mas enfim, inclusive, né? Falando sobre... Eu tô brincando, tá, gente? Não estou grávida. Não que eu não saiba, como eu falei, né? Mas enfim. É porque eu fui falando, descobri que estava grávida, descobri o Antônio com a mãe. Mas enfim, vamos lá. E aí, muita gente pergunta, né? Que é algo, assim, sobre a nossa história, sobre o nosso casamento, que muita gente pergunta se a gente quer ter mais filhos. E sim, nós queremos. Queremos muito, né? A gente quer que é tudo o que Deus quiser. Queremos todos. E desde o noivado, desde o casamento, a gente conversa e pensa sobre isso. A gente sempre refletiu sobre isso, né? Que os filhos não são um direito nosso, mas são um presente, né? Se Deus quiser nos dar um, dois, muitos, poucos ou nenhum, né? Essa é a vontade dele pra nós. E a gente tá aberto, a gente quer essa vontade dele na nossa vida. Eu lembro que um livrinho que a gente leu no começo do nosso casamento, assim que a gente casou, se chama Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus. Nos ajudou muito. Muito mesmo. Ajudou a gente a entender que, ok, a gente pode, talvez, nunca ter filhos biológicos, mas a gente pode também ter muitos, né? Enfim. E esse livro nos ajudou muito, né? Porque às vezes a gente fica naquela expectativa, né? De ter os filhos e tudo mais. E às vezes não vão vir ou vai demorar e tudo mais. Então esse livro nos ajudou muito no começo do casamento a gente se abandonar mesmo, sabe? A vontade de Deus e não ficar ali criando expectativas de acordo com os nossos desejos. Mas o nosso desejo sempre foi, né? De ter e de estar aberto a essa vontade mesmo, né? Poderia ser não ter também. Isso daí também daria um outro vídeo, mas não é esse o assunto, né? O assunto é essa nossa história que se resume a várias coisas. Eu, com certeza, eu devo ter esquecido alguma coisa, ter esquecido algum marco, mas eu acho que o principal, assim, eu tentei compartilhar aqui com vocês, porque vocês, eu considero vocês como minhas amigas, né? Eu, de verdade, amei compartilhar aqui, me divertir, contando tudo isso pra vocês, relembrando tudo isso, né? Confesso que, direto, assim, várias vezes eu fico emocionada lembrando a nossa história, eu olho assim pra trás, ou vejo foto, ou fico lembrando, me emociono, sabe? Às vezes eu olho pros meninos mesmo, assim, olho pro rostinho do Biel, pro rostinho do Antônio, lembrando, tipo, o quanto eu desejei viver isso com o Gabriel, eu desejei construir a nossa família, o quanto Deus nos ajudou, o quanto Deus nos sustentou, né? O quanto tinha tudo pra dar errado, e deu muito certo, né? E tudo isso porque Deus é bom, né? Porque ele foi... É bom. Porque ele foi nos cuidando até aqui, né, Antônio? É. E não posso nem ficar falando muito, senão eu vou me emocionar. E é isso, gente. Me contem aqui nos comentários qual o próximo bate-papo que vocês querem ver por aqui. Ah, depois a gente pode fazer, talvez, um vídeo respondendo perguntas. A gente, né? Eu, porque eu, o Gabriel, não adianta nem eu insistir, não é a praia dele, né, gente? Gravar e tudo mais. Né? Né? Você vai gostar de gravar? Aparecer no vídeo? Ou você vai ser mais discreto? E é isso, gente. Obrigada pelo carinho de vocês, né, com a nossa família. Eu sei que muitos de vocês têm um carinho muito grande pela gente. Muitos de vocês rezaram muito e continuam rezando pela gente, pela nossa história, pela nossa família. E eu agradeço de coração mesmo. Eu tenho certeza que muito do que aconteceu, né, desse cuidado de Deus com a gente foi através de muitas orações de vocês também. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!